E é justamente nesse setor ofensivo Nossa parte Olha o Simeão, tomou a bola do Havaí Chegou o Joel, vem chute pro gol Rafael Carioca Toma a bola ali o Simeão De branco a equipe do Havaí tentando chegar Enfiada de bola Olha o furo Simeão bateu Peri pra cobrança Tocou na frente o Peri Já encontrou o Simeão de novo Simeão botou pro Fernando Viana Tá impedido, não tá valendo Teria ter melhor aproveitado essa chance É o Havaí tá proporcionando Essa oportunidade ao time do esporte O esporte já teve pelo menos Da Chapecoense reclamar, porque de fato tocou Mas não estava tão aberto assim para caracterizar o pênalti Aí lá o Joel A torcida Havaí vai à loucura Já bota Desarmado Rua Vamos informar no gol Arbitragem autoriza Para cobrança Jean Pé esquerdo na bola Vem aqui Sumo para cortar o Simeão Grande Para o lado direito A bola para o Romero Olha o Fagner passando Lançada para ele a bola Lá vem cruzamento Chegou para desviar ali Tirar de cabeça O Simeão Camacho ganhou Betão devolve Vamos mudar Mas a estratégia de marcação Lá vem Corinthians Bola tocada ali para o Jadson Passou o Romero Ajeitou Mas ajeitou Curta ali para o Rodriguinho Simeão tirou a bola Marquinhos faz o encarregado Vem a bola alta ali para o meio Da grande área Tirou de cabeça O Arano Olha a sobra Tenta chegar no campo de ataque Olha a virada de bola Vai chegar o Júnior Dutti Escorando para quem vem de trás Leandro Silva Olha a sobra Simeão Para o gol Gol Juan Bola boa ali para o Simeão Bateu Pegou bem na bola Simeão Pega bem Capa Bola para a área Sobrou Atenção Simeão Bateu para o gol E assustou lá o goleiro Do Palmeiras Júnior Dutra Encarou Tocou para trás De frente Simeão Pé esquerdo Golaço Bola pé direito Lucas Crispim Tira de passagem Meliton A sobra do Arnaldo Dominou Pé esquerdo Bateu Bateu Gool Igor Bola para o Igor Dominou Tocou para trás A finalização de perna esquerda Do Simeão Para a primeira defesa do Tadeu O terceiro recuou mal Igor retomou Para o Ituano Tentou Passa e voltava Por ali o João Schmidt Olha a batida Espalma Renan Arranca em direção Ataque para o Igor Posição legal Tirou o goleiro Gol aberto O Renan Sobrou Olha o Simeão Gol Vem o Arnaldo Dá uma acelerada Para cima do Wellington Faz o cruzamento Passou para todo mundo Ela sobrou Simeão Cortou para o gol Gool 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 Gool